Música Santo é o Senhor, digno de honra e louvor Velhos, jovens, crianças, vindicandemos louvor ao Senhor Espírito Santo, meditar Tua igreja E encher-nos da Tua presença Vem quebrar as cadeias que perturbam os fiéis Pois Jesus nos tirou as retensas Sua vida nos deu sobre a cruz E os pecados e dores pagou Vem nos dar Tua graça e Teu santo amor Seja louvado, Senhor Santo é o Senhor, digno de honra e louvor Velhos, jovens, crianças, vindicandemos louvor ao Senhor Santo é o Senhor, digno de honra e louvor Velhos, jovens, crianças, vindicandemos louvor ao Senhor Sua vida nos deu sobre a cruz E os pecados e dores pagou Vem nos dar Tua graça e Teu santo amor Seja louvor, seja louvor ao Senhor Santo é o Senhor, digno de honra e louvor Velhos, jovens, crianças, vindicandemos louvor ao Senhor Santo é o Senhor, digno de honra e louvor Velhos, jovens, crianças, vindicandemos louvor ao Senhor Vem nos dar Tua graça e Teu santo amor